Pois é, acabar com a família, né? Não tem mais isso. A mulher durante a juventude, você vê quase 80, 90% dos homens chegam aos 20 e poucos virgens, enquanto só 5%, 10% das mulheres fazem isso. Ou seja, 10% dos homens mais velhos estão comendo 90% das novinhas. Desculpa a palavra feia aí. Estão no coito. Estão praticando coito com as novinhas. Olha como está o mundo. Aí elas abortam ou dão golpe. E acabou a família, acabou a união, acabou a coesão, acabou os filhos do amor. Quando Cristo não deu aquela pedrada na cara, era achando que se as mulheres escolhessem quem entra nelas, só nasceria filhos do amor, nasceriam filhos do amor. Era isso que Cristo achou. Mas não. Talvez ele esteja errado e mereça ser chamado Satanás por Israel mesmo. Vamos ver o que acontece aí. Quem vai escolher o quê? Quem vai merecer que realidade, né? Mas é essa liberdade que Cristo deu que elas estão usando para fazer isso. Agora talvez a culpa seja do homem mesmo, né? Do pai, do marido. Porque a mulher age igual uma criança, emocional. Ela sente, ela faz. Se ela está fazendo besteira, é que não teve uma reta firme que a guiou. Se fosse o pai, fosse o marido, talvez a culpa seja nossa, né? As duas coisas não dá, porque a mulher não pode se impor. Ela não bateu na gente. A mulher não revolucionou e falou quem manda é agora somos nós. Não. A mulher não tem essa condição, né? A Bíblia manda o homem dominar, dar o poder, a força para o homem dominar. Então o homem deixou de dominar, talvez por culpa de Cristo, né? Por Cristo ser o violeta e amar, conhecer o abstrato paradoxo da mulher que quis libertar ela, né? E aí dá nisso. Então Cristo fica com a culpa mais uma vez, para variar, né? Agora, porque senão ia ficar... Como a mulher ia amar a Deus como Deus merece? Se a mulher fosse a vida inteira escravizada, vendida novinha para os velhos, usada por um velho a vida inteira, nunca vivesse o amor, nunca nascesse fruto do amor. Como ela ia amar a Deus? Cristo quis dar liberdade para ela, viver o amor, ter filhos do amor, viver a família, viver o sonho, ser livre, não ser vendida quando criança e ter que ficar sendo abusada por um cara que ela vai ter asco. Cristo quis dar felicidade para todo mundo amar mais e mais Deus. Porque ter respeito é fácil. Deus tem o respeito assim, ó. Ter o respeito é fácil. Qualquer animal você consegue o respeito. Fácil, com medo, com a ordem. O temor. Você consegue o respeito fácil. Deus teria o respeito assim, ó. Todo mundo de joelho. Diante da agonia da morte, todo mundo de joelho, escravizado. É fácil para Deus ter a ordem. O nosso respeito é fácil pelo temor. Agora, Deus quer o nosso amor. Para ter o nosso amor, Ele tem que nos deixar livres. É o nosso amor que Ele não tem. É o nosso amor que é a sua escolha, dar ou não, entregar ou não. Você pode sofrer no inferno sem dar o amor para Deus. Pode voltar por medo, por covardia, mas o nível de amor que você vai ter é uma coisa que é sua. Só você vai saber o que te fez amá-lo. Às vezes foi o medo, às vezes foi o sofrimento. Porque Ele te salvou, Ele te resgatou e te perdoou. Então foi o perdão, não foi a dor. Mas como existiria o perdão, a misericórdia? Como você conheceria o amor sem ter sofrido? Então Deus luta pelo seu amor. E Ele te deixa livre por isso. Seria fácil para Ele te fazer seguir a linha, certinho, passo a passo. Senão você arde, senão você queima. E Ele está cercado de robôs, ia estar cercado de ecos, não ia ter uma voz, não ia ter ninguém que o ama. Ele ia se amar, cada passo é Ele também. No final, alfa e ômega são um. Ele tem que estar de acordo com a jornada, senão Ele se rebela. Essas são as revoluções das eras. A coerência se faz viva de um lado ou de outro, para sempre. Essa é a trindade. E isso faz Deus ter companhia. Tem que dividir a angulação da referência do que é certo, do que é coerente, do que é simétrico. A angulação é necessária. As referências opostas, contraditórias e contrastantes são necessárias para a centralização. A tese e antítese são necessárias para a síntese. Deus é mais do que a razão. Ele é o contraste que a observa. E ambas têm que chegar no mesmo ponto, na mesma conclusão, em paradoxo perfeito. Eis o perdão que não faz sentido nenhum. Mas é daí que nasce a vida. Como assim? Te tomaram, deve, você vai... De onde você tirou essa luz? Um mais um é dois, mas de onde você tirou essa luz para perdoar assim? Saiu do nada essa luz? Porque se você fechar a conta toda da simetria, o que te tomaram você devolve. que te pegaram, você vai lá e se vinga. Aí fecha a simetria. Mas não, você perdoou naquela escuridão, naquela morte, com aquele poder que você teria para fazer tudo do seu jeito e fazer com que todos ardessem na agonia extrema. Você perdoou? De onde você tirou essa luz? Você é essa luz. nesse paradoxo nasce a vida. Não da justiça, mas da misericórdia. Não só da Torá e das leis, mas do sacrifício do evangelho, que as vê de fora, as compreende, as renova. Não porque as altera, mas porque as põe no ritmo do tempo, com a compreensão coerente que se move, é viva. Não estática e morta. E se a coerência se move e é viva, a reta deve se adaptar no curvo da escuridão que está em todo lado. E a reta quebraria? É aí que entra a espiral. Aí que entra o sacrifício do círculo da mulher. A reta foi reta o tempo inteiro. Era escuridão que era curva. Quando a reta vê, saiu do outro lado. Deu de frente. A reta surta, esquizofrênica fica. Pô, eu fui reto, fiz tudo certo. Como que eu tô errado? Porque a coerência é viva e se move. E pra que a reta se mova junto, a curva faz o sacrifício de errar. E de mostrar o porquê dela tá certa. Dando a chance dela se ver de fora. Não, você foi reto o tempo inteiro. O que encurvou foi aquilo ali, ó. Você tem que aceitar o paradoxo do erro. Do erro vivo ao redor do acerto. E Deus tem que iluminar lá também. Quem que mergulhou lá pra iluminar? Quem? Esse é o Messias que eles negaram porque não foi reto. Como assim? Como assim? Mas é aí que Deus foi salvo. É aí que Israel foi pro mundo inteiro. É aí que o tempo recomeçou. É aí que esses judeus todos vivem até hoje. Tem o poder que tem com o nome de Cristo, das nações cristãs. O imposto de povos cristãos que salvam Israel, protegem Israel até hoje. Eles mataram e torturaram o rei porque não foi reto. Ele lidou com o paradoxo da escuridão de sair de cara consigo mesmo. Tem que fazer o contrário, proteger o contrário. Explicar o contraste. Ele morreu pelo contraste pra que o certo e a reta vivessem. Até hoje é assim. Eles vivem de Cristo e ainda o rejeitam. Ainda o rejeitam mostrando, escancarando sua ingratidão, sua hipocrisia. Pra que todos vejam. Todo olho veja em todo canto ao mesmo tempo. E pelas nuvens estamos reunidos, enxergando, assistindo tudo em tempo real conforme prometido. e era inexplicável e agora é visível. Era absurdo e agora é fato. Só não entende quem não é pra entender. A sintonia se encontra, as cores centrais se reúnem e as vagas se vão. Fiquem longe no degradê e vejam o que puderam enxergar daí de longe. Mas nós aqui vemos tudo muito bem. Salve, Deilo. Ele fala, mas o que ele faz? Olha a vida dele. O que ele construiu? Que obra ele tem? O cara vende à venda. Cada hora é uma coisa de um jeito, um desesperado, metendo louco. Ele é um metedor de louco profissional que o Marçal é. Metedor de louco profissional. Ele se diz piloto, nadador, escritor, jurista. Ele é tudo. Você vê o que você faz? O que você fez? O que você fez? Ele é metedor de louco, é o que ele é. Escreveu 60 livros, ele humilha todo mundo, ele é melhor pra todo mundo em tudo. Panaca, é o Kiko, é o que brilho muito da cidade grande. Todo mundo vê a carência, dá até vergonha. Uma pessoa madura tem vergonha alheia de ver aquele cara. Dá desespero, fala, mano, é legal ver pra ver a vergonha lá, pegar fogo, né, zoando bolos, aí é lindo. Né? Vê um bando de panaca no circo, aí a gente bate palma como uma plateia de um bando de idiota. Aí, legal, eu te entendo, eu também, tamo junto. Agora, se achar que ele é digno, que ele tem caráter, aí você tá muito vacilão, muito ingênuo. Sua culpa que o ZT não fala com nós.